Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha, publicando no meu canal secundário Limes Germânicos até o dia 26 de outubro. Se você quiser receber notícias dos meus canais, siga-me no Telegram Desde Espanha ou Telegram Limes Germânicos e Twitter. Através dessas redes sociais é que você não perderá meu paradeiro caso o YouTube venha a censurar também este canal Limes Germânicos. Eu preparei um vídeo para subir a este canal hoje, falando sobre aquele país acerca do qual ninguém pode dizer nada, porque é o protegidinho do YouTube. Bom, preparei o vídeo, não é muito longo, e subi a este canal Limes Germânicos, como eu esperava. Quer dizer, não esperava, não tinha certeza, mas eu achava que talvez não fosse permitido este vídeo, aquele vídeo lá. Então, realmente, não foi permitido. Então eu fiz uma modificação, editando, e subi outra vez. Nada, continua dando o sinalzinho amarelo. E como eu tenho que ser muito, muito, muito cuidadosa, decidi não deixá-lo aqui no YouTube e levá-lo para a plataforma de emergência que eu tenho, que é hoje COS TV. Então, o vídeo estará lá. E aqui, estou vindo apenas para dar o aviso de que o vídeo estará lá. Mas eu vou aproveitar que estou aqui para fazer um breve comentário sobre como vão as coisas aqui, neste lugar onde eu vivo. Bom, é necessário dizer que, para quem está desperto, acordado, como eu estou, não é muito fácil viver hoje. Hoje, eu olho ao redor e vejo que tudo o que existia antes do dia 14 de março, que foi o dia em que esse país entrou em quarentena, hoje está diferente. E é realmente muito triste ver isto. Às vezes, quantas vezes na vida eu me perguntei, é melhor saber ou não saber? É melhor ter informação sobre o que acontece no mundo ou não tê-la? Sofre-se mais ou menos? Até hoje, eu não consegui responder essa pergunta. Porque, às vezes, eu penso que as pessoas que estão dormindo, pensando em futilidades, e eu conheço muitas delas, ao menos em aparência, não sofrem tanto quanto aqueles que têm, sim, o conhecimento de o que realmente está acontecendo nesse mundo, que é pilotado pelo demônio. Não tenho medo de dizê-lo. É assim. Estamos num mundo... Não, mas isso realmente já na Bíblia se diz, não? E, claro, se pensamos que estamos aqui em um tempo de misericórdia para preparar-nos para a vida que vem, a única vida que realmente vale a pena, então, realmente, é importante ter a informação, o máximo de informação para preparar-nos, não é? Pois é. Mas não é nada fácil. Não é fácil. Então, terminando aqui essa breve reflexão, sugiro que, quem quiser ver o vídeo que eu preparei, que dirija-se ao COS TV, ou à COS TV, já que é COS Televisão Feminino, não é? Até lá. Tchau. Tchau.